Música Falando nisso, está de volta, a gente faz aquela paradinha para conferir agora os destaques do Bande Cidade, segunda edição. Música E quem fala com a gente, Rosimara Silva, as notícias de hoje à noite. Muito boa tarde, Rose. Oi Solange, muito boa tarde para você, Natália, boa tarde a todos. Bom, está marcado para hoje às quatro da tarde o primeiro depoimento do prefeito de Taubaté na comissão processante da Câmara Municipal. Roberto Peixoto deveria ter sido ouvido na semana passada, mas os vereadores não conseguiram encontrar o prefeito e apresentar a notificação. Peixoto é acusado de supostas irregularidades no contrato com a empresa Acerte, que fornecia medicamentos para a rede pública de saúde. Bom, agora o prefeito de Lorena também está na Berlinda. Viu ontem à noite, a Câmara aprovou por unanimidade o afastamento imediato de Paulo Neme do cargo. Uma comissão processante foi aberta para investigar denúncias de mau uso do dinheiro público e também pedofilia. A decisão cabe recurso. Enquanto isso, o vice, Marcelo Bustamante, é quem deverá assumir a prefeitura de Lorena. E uma outra reportagem vai mostrar uma iniciativa bem legal lá em Monteiro Lobato. Por meio de um programa do SEBRAE, a prefeitura da cidade começou a incluir na merenda escolar das escolas municipais e também das estaduais, o mel. Além do valor nutritivo, o produto também é incentivado por sua autossustentabilidade. Essas e outras reportagens regionais, você já sabe, é logo mais a partir de 15 para 7 da noite, logo depois, do Brasil Urgente. Solange, fantástica essa ideia do mel. E a gente abre linha direta com segurança 24 horas. Muito boa tarde, Tony Blade. Ontem foi Itaubaté que nós noticiamos, agora é a vez de Lorena. Mais um homem morto a pauladas, Tony Blade. Exatamente, Solange Moraes, boa tarde. Nós estamos acompanhando desde as primeiras horas da manhã o desenrolar dessa ocorrência. Na verdade, ela foi registrada ontem, mas só está sendo divulgado hoje, né? A polícia militar foi acionada para a Avenida JK, no bairro Vila Brito, que havia um homem caído em um terreno maldito. Os policiais chegaram até o local, cidade de Lorena, e lá encontraram o corpo de Rosinei Alex Augusto, de 41 anos de idade. Ele estava com o crânio espacelado, segundo informações do delegado que preside o caso, e o que está também no boletim de ocorrência. Ao lado do corpo, um pedaço de madeira, que conclui o delegado que ele foi morto, portanto, por espancamento. A polícia não sabe ainda quem teria praticado esse crime. O corpo está à disposição no Instituto Médico Legal de Guaratinguetá. Requente de crueldade mesmo, né, Tony? Agora, em Canas, a gente teve a invasão de uma fábrica aí por uma quadrilha. Fábrica de quê, Tony? Exatamente. Uma fábrica de plástico e os indivíduos renderam. A ocorrência começou ontem à noite, por volta das 23 horas, e terminou às 2 horas da manhã de hoje. Todos os funcionários foram rendidos e dois deles ainda auxiliaram, ajudaram os marginais a carregar um caminhão vermelho de propriedade ali da fábrica, né, responsabilidade da fábrica, e levaram compressor, alguns equipamentos e uma carga de poliuretano, provavelmente para vender esse produto, né? Exatamente. E temos uma notícia de última hora, como sempre, você em cima do olho, né? De Galatoni. É, exatamente. Um acidente agora, eu não sei ainda a proporção do acidente, porque duas diaturas da Polícia Rodoviária Federal e também da Nova Dutra, que foram acionadas para o quilômetro 19, trecho de Caçapava, bem em frente ao posto de guarda de Caçapava, houve um acidente, não sei ainda a proporção, as primeiras informações dão conta de que há pessoas presas a ferragens e devem ter envolvido veículos nos dois sentidos, tanto o Rio de Janeiro como no sentido contrário, trânsito praticamente parado, 3 quilômetros nos dois sentidos, para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra, trecho de Caçapava, tem que ficar parado. Não adianta, os motoristas pararam, desligaram o motor do veículo e abriram as portas, desceram, porque enquanto a viatura da Nova Dutra e da Polícia Rodoviária Federal não chegar até esse ponto, não vai ser liberada. E não sabemos também a situação dessas vítimas que ainda estão no local. Ok, Tony, a gente acompanha tudo isso pelo sistema bandeirante de comunicação, pela rádio e plantão também na TV. Prestação de serviço, não saia se você for pegar a Via Dutra, tanto no sentido Rio quanto em São Paulo, um acidente com vítimas presas nas ferragens. Agora a gente já volta a falar sobre economia, né, Nath? Economia, como se livrar das dívidas. A gente está recebendo aqui o professor economista Antônio Crespo. Professor, o empréstimo consignado pode ser uma saída para quem está aí com a corda no pescoço, o nome no vermelho? É, sempre, a princípio, é você tentar substituir um empréstimo mais caro, cartão de crédito, cheque especial, por um empréstimo mais baixo, né? Um empréstimo pessoal consignado, que costuma ter juros mais baixos, desde que esteja dentro das suas possibilidades de renda, que ele possa ser administrado. E quem tem imposto a restituir? Aquele imposto de renda tem um valor legal que pode minimizar algumas dúvidas. É interessante fazer essa antecipação do imposto de renda? Você deve comparar com os juros da antecipação, com os juros do empréstimo consignado, por exemplo. Ah, então faz tudo ponta, ponta do lápis nunca é demais, né? Nunca é demais, né? Com certeza. Comparar com a opção mais barata. Ok. Agora, quem acabou de entrar numa dívida, acabou de ficar endividado, qual a principal dica, professor, para não se transformar numa bola de neve mesmo, nessa situação? É isso, é você tentar incorporar essa sua dívida aos gastos que estejam dentro da sua renda. Então, é cortar toda a despesa supérflua, essa dívida, procurar transformá-la numa dívida mais barata, né? Se é, ah, estou no cartão de crédito e não consigo pagar o cartão de crédito. Então, transforma num empréstimo especial, pessoal ou num empréstimo consignado. E aí, incorporar isso às suas despesas mensais e buscar controlar. O senhor falou do cheque especial. Tem muita gente, eu conheço algumas pessoas, que deixam estourar mesmo, acabam com o nome sujo, para prescrever a dívida, de repente, tem a tal dos cinco anos, ou quando o banco começa a chamar para uma negociação, vamos supor, a dívida do cheque especial era de mil, foi crescendo, foi crescendo, foi parar para 10 mil reais. Mas, muitas vezes, o banco chama para uma negociação e ouve a pessoa numa proposta. Isso é legal de fazer? Ou a pessoa acaba dançando porque o nome vai ficar sujo mesmo, né? É, ela deve procurar trabalhar junto ao banco a sua dívida, né? Como eu falei, busca um empréstimo pessoal em substituição ao cheque especial o mais rápido possível. E aí, se esse empréstimo pessoal também ficar problemático, aí você teria que negociar com o banco esse empréstimo. Sentar e negociar. Não tem jeito. Só para a gente finalizar, então, professor, as dívidas prioritárias são aquelas de moradia? Sim, as despesas prioritárias. As despesas, perdão. Seria moradia e alimentação, que são essenciais, saúde e educação e depois as demais despesas de acordo com a sua real necessidade. O resto é gordurinha. Ou seja, todo o resto pode ser replanejado, né? Tem a parte de transporte que também é necessária, locomoção para o trabalho, mas cortar lazer, cortar, reduzir, mesmo a parte de alimentação, procurar substituir alimentos por alimentos mais baratos, procurar sempre administrar essa despesa. E na hora de comprar, a história das perguntas, né? Que sua mãe fazia. A minha mãe faz cinco perguntas. Eu preciso disso? Eu realmente preciso disso? Eu estou precisando disso com urgência? Isso vai ficar encostado? Eu vou usar? Aí passa a vontade de tudo. Viu? Depois de todas essas perguntas, você não vai querer mais levar nada, com certeza, né? Mais nada, mais nada mesmo. Professor, a gente agradece demais sua presença aqui no Falando Nisso. Queremos mandar um grande abraço também para o professor Laureano, que sempre participa aqui com informação. A gente vai voltar com o prêmio da Marabras? Vamos, claro. Você que quer ganhar prêmio para o seu amor, presta atenção no recado do Felipe. Gente, agora é a vez dos namorados participarem da promoção do Falando Nisso junto com as lojas Marabras. É o Cantinho Marabras. Que tal você ganhar um lindo móvel para home theater? Participe, é fácil. Ligue 9711-1313 e responda. O que é amor para você? A resposta mais criativa vai ganhar este móvel para home theater. Afinal, junho é mês dos namorados. Ligue 9711-1313. Digite opção 1 para o programa Falando Nisso e depois opção 1 para concursos e grave sua resposta. Boa sorte! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Já sabe. Só responder, né? O que é o amor para você? 9711-1313. Mas liga quantas vezes quiser, porque o mês que vem tem mais prêmio, eu tenho mais prêmio. E no final do ano, quem sabe, Zezé de Camargo e Luciano entregando móveis para a sua casa inteira. E você não pode se esquecer também, dia 1º de julho, anota aí na agenda, às 8 horas da noite, é sexta-feira. Dá para bagunçar bastante. Um show do padre Juarez de Castro no aniversário do Falando Nisso. Confere novamente. Olá, eu, a Solange, a Natália e o pessoal do Falando Nisso, estamos convidando você e sua família para um grande momento de alegria, um grande show que nós vamos fazer aqui em São José dos Campos no dia 1º de julho. Vai ser no Espaço Cassiano Ricardo, às 8 horas da noite. Eu espero você e sua família para esse grande momento. Muito legal, a gente quer agradecer mais uma vez o professor e amanhã a gente está de volta para falar sobre dependência química, como se livrar dela. Até lá. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só...